Estamos aqui diretamente da Boa de Glória na noite do Luxo Pop Show E como o blog não morreu, foi só um descuido de uma pessoa uó que não autorizou o que precisava Vamos, estamos reabrindo um grande estilo com personalidades internacionais Eu sou Ursula E eu sou a Raila Nós estamos na Marcelli TV E Mary D pra todos Quem que tá miando aqui? Tá boa Quem é você na noite? Eu Olha, minha camiseta pode te responder isso Tá meio escuro, vira pra cá Lembra desse momento tão infeliz da nossa vida? Ai, México, foi a praga de Montezuma Eu acho Manda beijo pra Coisa de Marcelli Beijos, Coisa de Marcelli Beijo pra Nutruque Tá arrasando a tua noite, Johnny? Tá bárbara Arrasou, beijo, tchau, tchau Vem que as gente fecham Tá? Momento fecho do vlog do EQ Tchau, tchau, gente, obrigada